A complexa estrutura do Hospital de Câncer de Barreto se faz com múltiplos investimentos, mas existe um serviço essencial para o funcionamento do hospital que não se consegue com dinheiro. O hemonúcleo do Hospital de Câncer funciona exclusivamente a partir de doação, e sangue só se consegue a partir da solidariedade e do amor. O ano nos bancos de sangue do hemonúcleo começou em baixa. As gavetas do sangue O positivo, o mais usado no hospital, estão vazias. O que estaria acontecendo então? Onde está a fraternidade que todos prometeram para 2017? Devido a ser mês de dezembro que passou, o pessoal foca muito nas festas de final de ano, e aí também vem janeiro que é férias, o pessoal viaja bastante, e o aumento, o consumo do sangue, ele aumenta na mesma proporção. Então o estoque baixa bastante. Ele abastece também mais quatro cidades da região, que dependem aqui do hemonúcleo. Então por isso que há necessidade da população se envolver, para estar nos ajudando a manter o nosso estoque em alta, porque a necessidade é muito grande. Temos cirurgias diariamente, então a gente precisa muito da ajuda da população. No sábado 14 de janeiro, dia de receber caravanas de campanhas de doadores, compareceram apenas os doadores frequentes. Uma caravana que era esperada não apareceu e nem o coordenador foi encontrado. Nós não conseguimos entrar em contato com a campanha que estava agendada para hoje, então houve essa desistência, e por isso a gente acabou tendo um movimento muito fraco hoje. Aos domingos a gente tem campanhas grandes, que fazem, vem em média de 40, 50 pessoas. Então aos domingos é o dia do nosso maior movimento, e durante a semana fica um movimento muito fraco. Por isso que a gente faz o agendamento, a gente agenda para poder... O doador está chegando aqui com o horário marcado para estar doando. A falta de sangue gera problemas para o HC e também para hospitais de Barretos e da região, já que o hemonúcleo abastece a todos. Graças à iniciativa da jovem Renata, a gaveta do sangue O positivo ganhou pelo menos uma bolsa. Eu acho que tem muita gente precisando, né, e para a gente não custa nada um esforcinho para vir aqui, para fazer o bem para quem precisa. Ser útil para as pessoas e poder ajudar, eu acho que é o melhor sentimento que a gente pode ter, né, ajudar quem precisa. Outro que é doador frequente é o presidente da CIB, Roberto Arutim. Ele sabe de sua responsabilidade como doador e o faz por amor e por se sentir bem física e mentalmente. É um tabu que precisa ser quebrado, né, quando fala em doar sangue, muita gente assusta, fica com medo, mas não, uma coisa tão normal, e é uma coisa normal que tem um efeito muito grande, né, ajudar vidas, quantas cirurgias não tem aí em Barretos, na região. Então, eu me sinto bem. Você vê, dia 2 de fevereiro agora, eu vou fazer meia 3. Então, mostra que a idade não vai atrapalhar, mas é uma satisfação, o meu corpo sente bem. Então, eu peço para o pessoal, não tenha medo, não venha doar sangue, porque é muito bom. Devido às dificuldades momentâneas, a assistente social do hemonúcleo do Hospital de Câncer faz um apelo aos doadores. Acontece muito do doador agendar e não vir. Então, a gente entra em contato novamente, explica a importância dele estar cumprindo o compromisso que ele assumiu com a gente, por conta dos nossos pacientes. Quando a gente agenda, é porque tem um paciente que está precisando daquela doação. Então, aí acontecem previstos e o doador não pode vir. E aí o estoque continua baixando. E aí o estoque continua baixando.